Você já viu o que acontece quando os gastos correntes superam a capacidade de arrecadação do governo? Surgem os déficits primários. Se eles se tornam constantes e o governo passa a ter dificuldade de poupar, a regra de ouro aparece como um limite, porque impede o financiamento desse déficit por meio de novas dívidas. Repare então que a regra funciona como um alerta. Quando ela está em risco, é hora de buscar o equilíbrio fiscal. Agora vamos falar de outro fator que também pesa sobre a regra de ouro, porque pode aumentar a necessidade de tomar dinheiro emprestado, aumentando a dívida pública, mesmo quando existe arrecadação. É a rigidez orçamentária. A rigidez do orçamento do governo federal liga diversas receitas a gastos específicos. E o que significa isso? Os governos em geral costumam reservar receitas para algum projeto que queiram desenvolver. Por exemplo, vamos supor que você poupe uma quantia específica para uma viagem no fim do ano. Entretanto, se você desistir da viagem, você pode usar aquele dinheiro para outra coisa, como a reforma da casa ou a troca do carro. No caso do governo, se uma determinada receita está ligada a um certo gasto, ela não poderá ser usada para outra finalidade. É como se você não fosse viajar e, ao mesmo tempo, não pudesse usar o dinheiro que você poupou para mais nada. Mas você pode estar se perguntando, como essa vinculação de receitas pode pesar no cumprimento da regra de ouro? Para entender isso, pense em um orçamento sem vinculações que tenha uma determinada previsão de emissão de dívida para financiar investimentos. Vamos imaginar agora que a legislação determine que parte das receitas sejam vinculadas a gastos específicos. Se esses gastos não ocorrerem, esse dinheiro vai ter que ficar parado. E assim, para equilibrar o orçamento, será necessário emitir mais dívida. Um outro exemplo. Suponho que o governo já tenha um tanto de recursos vinculados depositado em sua conta. Em um cenário de déficit nas finanças públicas, se esses recursos não estivessem previamente presos, poderiam pagar despesas correntes, como os juros ou os gastos previdenciários, reduzindo a necessidade de fazer nova dívida. Mas para isso acontecer, seria necessário discutir e aprovar alterações nas leis e regulamentações que atualmente ingestam orçamento. O resultado seria uma maior eficiência na gestão e no uso de receitas e de ativos por parte do governo. Bem, a gente quis mostrar a necessidade de administrarmos o volume dos gastos correntes de acordo com a capacidade do governo obter receitas. O cumprimento da regra de ouro reforça a importância do ajuste fiscal e de reformas estruturais, como a tributária e a da Previdência, para que as receitas sejam suficientes para arcar com as despesas, favorecendo as políticas públicas e os investimentos tão necessários para a sociedade. Além disso, a regra de ouro traz à tona a importância de discutirmos a rigidez orçamentária e a eficiência do gasto público. Acredito que o significado e a importância da regra tenham ficado mais claros para você agora. E assim acaba a nossa série de vídeos. Espero que você tenha gostado. Se quiser se informar e se manter por dentro desses assuntos, acesse o site que está aqui na tela. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho